A dificuldade bateu na minha porta, o desespero bateu na minha porta, pastor. Eu ganhei minha bebê tem três meses. Tava tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente na maternidade, o parto foi a coisa mais linda. Falei, meu Deus, tá tudo muito bom. Crente, tem que ter uma coisinha, né, pastor? E no dia da minha filha receber alta, eu recebi um diagnóstico. De repente, olha, a sua filha está com uma inflamação no umbigo, uma onfolite que pode causar morte. De repente, a minha filha é perfeita, perfeita. E o desespero bateu na minha porta. Satanás começou a soprar coisas no meu ouvido. Ué, não foi Deus que projetou? E eu entrei em desespero. A médica falou, se a gente não internar a sua filha agora, ela pode morrer. Meu Deus. Irmãos, a diária da UTI, pastor, pra minha filha ficar, era 15.900 reais. O plano não cobria. E eu desesperada, Senhor, o que vai ser de mim? O Senhor me trouxe pra esse hospital e agora eu vou ter que sair daqui com a minha filha pra procurar uma fila no SUS. E o tempo todo é... Ó, no meu ouvido. Só que Deus queria tratar algo dentro de mim. Foi simplesmente, tu vai viver aquilo que tu canta. Faça a gente cantar, abre a boca. Deus faz a gente viver. Cuidado. Eu cantava lendo de mulher. Deus está me ensinando a ser forte. Chegou a minha vez. E eu não conseguia aceitar. Deus, por que que minha filha tá aqui? Todo dia eu ficava atribulada. E Deus zoou uma pessoa e falou pra mim assim, Essa dificuldade não é sobre a sua filha. Tem um anjo guardando ela naquele hospital. Deus permitiu tudo isso pra tratar você. Porque a gente é metido a dependente. Eu sou dependente, eu sou dependente. E quando o negócio aperta, ai, por que, Senhor? E o Senhor tava tratando em mim a dependência. Que tava tudo no controle dele. Ele não perde o controle de nada. Falei, ah, Senhor, esses médicos vão maltratar a minha filha. O Senhor, eu cuido dela, ela é minha serva. Antes de ser tua filha, ela é minha serva. Deus tava me ensinando. Tava doendo, mas era pra eu crescer. Eu me olhava como uma menininha ainda, por ter 24 anos. Deus falou, não. Deus apertou. Vamos entender que não é que cresceu, cresceu. Acabou esse negócio de menino. E hoje eu posso cantar com mais propriedade. Que Deus está me ensinando a ser. Nem tudo aquilo. Eu achei que era pra morte. Eu achei que essa dificuldade ia matar. Deus está te ensinando a ser. Nem tudo aquilo. Eu posso dizer pra você que nem tudo aquilo que é mal. Vem pra morte. Tá doendo, mas você vai crescer. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe. Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, mas cada marca em te deixada. A marca é pra ensinar. É pra ensinar. Quando você pensou. Ele pega pela mão de pessoas aqui. Ele estende a mão pra pessoas aqui. Dê e diz, eu não te deixo. E nos teus dias mais difíceis. Ele estava comigo dentro da UTI. Ele não me deixou. E hoje você é o resultado dos dias do mundo. Olha você aqui. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Nem tudo aquilo que é mal vem pra você É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele me pegou em tua mão E disse que não deixa, Ele não deixa, Ele não deixa, Ele não deixa E nos seus dias mais difíceis Ele sempre me gostou que esteve aí E hoje você é o resultado Nos dias do quadro, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra você É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda Do resto Ele cuida Ele cuida Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deus está te ensinando a ser forte Esse mal não é pra você Esse mal não é pra morte Esse mal não é pra morte Esse mal não é pra morte A notícia Que vem aos seus ouvidos Ah é pra morte, não é pra morte, não é pra morte Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte É pra você entender É pra você entender Ele cuida Ele cuida Ele cuida